O período chuvoso ainda castiga a capital piauiense, mas para além dos transtornos causados pelo grande volume de água, outro fator também vem preocupando o poder público, a grande quantidade de locais monitorados com possibilidade de alta infestação do Aedes aegypti. Esse ano nós já tiramos dos pontos do dia 2 de janeiro até o dia 15 de março em torno de 352 mil ovos de Aedes aegypti. Então todos esses ovos foram eliminados porque nós colocamos as ovitrampas e nessas palhetas esses ovos vão para o laboratório da agência de zoonose onde são identificados, classificados e depois eliminados. Então se nós imaginarmos a quantidade de ovos que saíram de circulação é muito significativa. E além disso nós temos a faxina que tem trabalhado intensamente retirando resíduos que a coleta regular não leva. Além disso o trabalho de rotina dos agentes de endemias que é a vistoria dos imóveis de Terezina visando identificar e eliminar a criadosa. A grande quantidade de chuvas afeta também no acúmulo de água em várias regiões da capital de forma disseminada. Mas em alguns locais em específico o volume da água traz a necessidade de ações extras. Preciso que as pessoas mudem a sua postura. Eu sei como formar um criador dentro da minha casa, eu sei o que é que acumula água, mas é preciso que haja uma ação por parte do morador que vise retirar. E também não só do seu espaço doméstico, do seu espaço residencial, mas também dos espaços de trabalho, de lazer, também religiosos. Porque muitas vezes a gente se depara com as pessoas, eu me preocupo com a minha casa, mas no meu trabalho deve ter alguém responsável. E aí eu repasso a responsabilidade para a chefia. Então é preciso que nós todos temos essa participação, nós todos temos a responsabilidade pelas ações de controle para a eliminação do Aedes aegypti. Durante a vistoria na residência do seu Antônio, o agente de edemias encontrou muita água acumulada resultante das últimas chuvas. E até focos do mosquito. Eu sempre uso ali aquele tambor no período de verão, de escassez de água, o reservatório, um tambor que tem ali. Mas eu sempre uso ele coberto, eu redo ele com plástico, assim por cima, ainda boto aquela telha por cima. E final de semana eu derramo a água dele e lavo, boto no sol para enfilgar o tambor todinho. Depois é que eu encho de novo com água limpa, água nova. O senhor viu que o agente foi lá, parece que tem a possibilidade de ter esses ovos do mosquito adengue. O senhor se espantou de saber disso? É porque eu já não tinha feito a limpeza ainda essa semana. Hoje mesmo eu vou limpar de novo. Além do esgotamento da água acumulada pelas chuvas, os moradores também devem adotar a limpeza regular do local. A gente está informando a população, conscientizando ela sobre os cuidados com a água. A água da chuva, a água que a pessoa, o morador do imóvel, tem na sua casa para o seu uso próprio, o devido cuidado com aquela água, porque aquela água pode criar fogos de mosquitos. Como está chovendo quase todos os dias, pode sim proliferar muitos criadores de fogos de mosquitos aqui nessa região. Isso traria, além do que ocorrer, um surto de dengue maior ainda.